E amigos e familiares da vendedora Carla Matara fizeram sábado uma passeata pelas ruas de Arasatuba pedindo paz no trânsito. Carla sofreu um acidente no dia 19 de dezembro, ficou dois dias internada em estado crítico e acabou morrendo. Muitas famílias que perderam entes queridos em acidentes de trânsito aderiram ao movimento e pediram conscientização para os motoristas. Todos nós sabemos o risco que é misturar bebida e direção. O grito de protesto vem de uma amiga de Carla Matara, a vendedora de 32 anos que morreu depois de se envolver em um acidente no dia 19 de dezembro em Arasatuba. Carla e a filha de 6 anos estavam em um carro pela avenida Saudade quando chegaram exatamente neste cruzamento com a avenida Joaquim Pompeu de Toledo. Neste local, onde há uma rotatória, elas foram atingidas lateralmente por um outro veículo. O carro era dirigido por um jovem de 19 anos, acusado de estar embriagado e dirigindo em alta velocidade. A filha de Carla sofreu ferimentos leves. O boletim de ocorrência confirma que o carro que atingiu o veículo da vendedora estava em alta velocidade, mas um laudo clínico atestou que o jovem não estava embriagado. Uma semana depois da morte da vendedora, amigos e familiares organizaram uma passeata para tentar conscientizar motoristas sobre os riscos da mistura álcool e direção. Por mais que a gente ouve, vê nos jornais, ouve na televisão notícias de tragédia no trânsito mesmo, a gente nunca acredita que vai acontecer com alguém próximo, com alguém da família. Então realmente foi um baque muito grande. Foi um choque muito grande a todos, porque ela era uma pessoa muito querida dentro da sua comunidade, dentro da sua família, no meio dos seus amigos. Cerca de 300 pessoas participaram da passeata. Com placas, cartazes e com o carro em que Carla estava no momento do acidente, o pedido foi pela paz no trânsito. A camiseta utilizada pelo grupo trazia uma mensagem postada pela vítima em uma rede social quatro dias antes do acidente. O movimento seguiu por ruas e avenidas da cidade e passou por bares, onde jovens costumam consumir bebidas alcoólicas. Que nós sejamos conscientes, se cada pessoa que estiver aqui hoje levar no seu coração uma pequena sementinha de consciência, o que é realmente ser consciente no trânsito, ser prudente, respeitar os sinais de trânsito, enfim, se colocar na vida do outro. Familiares de Carla participaram do manifesto, mas não quiseram gravar entrevista. Outras famílias que passaram pela mesma situação também foram para as ruas. Dona Rose levou o porta-retrato com a foto do filho, morto em 2008, aos 32 anos, vítima de um motociclista embriagado. A vida da gente para aí. Acabou o Natal, acabou o Dia das Mães, acabou o aniversário, acabou tudo. Porque quando você vai vendo, chegar o Natal, o Ano Novo, eu não tenho mais o meu filho, que pela irresponsabilidade de alguém foi embora. Trânsito consciente, para o que está seguindo em frente. E olha, gente, o mais interessante dessa passeata é que os familiares e os amigos da Calamatara não foram para as ruas para pedir justiça, e sim para pedir conscientização. O intuito foi utilizar o sábado à noite e aproveitar o grande fluxo de carros e de jovens em pontos estratégicos de Arasatuba para mostrar os riscos da mistura álcool e direção. O carro em que a Cala estava no momento do acidente, embrulhado como um laço de fita e como uma faixa, dizendo que este foi o presente que a família ganhou neste fim de ano, chocou muita gente e com certeza contribuiu para mostrar que essa combinação é perigosa e pode interromper precocemente a vida de mães de família, trabalhadoras e, o principal, honestas.